Oi gente, eu sou o Manu e eu sou a Thalvia e nós somos a Fita Planta Estamparia Criativa. Vocês sabiam que o Brasil é o quarto maior produtor de tecidos e o quinto maior produtor de roupas do mundo? É um mercado muito grande que tem uma demanda muito grande também de estampas exclusivas, mas que encontra no mercado dificuldade com relação a falta de variedade, rotatividade e rapidez na aquisição dessas estampas. Em paralelo a isso, nós temos quase 12 mil designers formando nas universidades e que tem muita dificuldade na pesquisa para a formação de briefing, para suas criações e principalmente na vida e prospecção no mercado. Dessa forma, nós encontramos uma oportunidade. Estando incubado no porto digital, por que não agregar tecnologia nesse processo, né? Através de uma plataforma online que conecta esses fornecedores de criatividade com indústria texto e confeccionista. Como isso acontece? Nós compilamos informação de tendências de moda e mercado em formato de briefing, fornecemos para esses designers, eles criam, enviam para a gente, a gente faz a curadoria e dando tudo ok, a gente disponibiliza a nossa plataforma para os nossos clientes. Tudo acontece de forma à vontade para o designer e todas as estampas, elas são registradas em Biblioteca Nacional para que garantimos essa exclusividade para os nossos clientes. Para a nossa venda, nós contamos com, principalmente, a plataforma online, contamos também com a visita à porta-a-porta, com representantes, textos, parceiros nossos que ganham comissão dessa forma e também participação em feiras e eventos. Hoje são mais de 100 estampas no mercado e o nosso time para o desenvolvimento da Fitoplankton somos eu, na parte executiva e de vendas, Otávio, na parte de user experience e produto, Laila, responsável pelo processo e pela pesquisa, e Tiago, na parte de tecnologia. Esperamos que a Fitoplankton possa produzir esse oxigênio junto com vocês. E que nos vejamos em breve. Até mais! Tchau!